Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Ascona. Eu sou a Duny e hoje estou chegando de manhã cedo para tomar café da manhã com vocês e trazer muitas ofertas. Gente, tem muito kit novo chegando por aqui, mas além dos kits, está tendo promoção especial. Na semana do cliente, entre os dias 12 e até o dia 18 de setembro, todas as peças avulsas da loja estão com até 20% de desconto. Nas compras acima de R$ 2,99, você vai ter 10% de desconto em qualquer produto que você adquirir e nas compras acima de R$ 599, você vai ter 20% de desconto. Lembrando que esse desconto vale somente nas peças avulsas, não é aplicável em kits, tá? Então você vai ter oportunidade de comprar os produtos, escolher tudo aquilo que você quiser e pagar no preço de atacado. E ó, é a loja toda nessa promoção. Se vocês quiserem aproveitar essa descrição, digita 0909 que a gente vai te enviar o catálogo completo da promoção. Vou deixar também aqui o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco, caso seja necessário, caso você queira fazer o seu pedido através do WhatsApp. E hoje vou mostrar para vocês as novidades de kits, tá? Todos os kits que a gente vai mostrar são os kits para revenda. Então você vai conferir várias opções das novidades. E aí, conforme vocês forem gostando, é só tirar print, comprar pelo WhatsApp, pode comprar na loja ou então pelo site, tá bom? Bora começar? Que a gente está com várias coisas lindas. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um dos kits. Todos os kits desse vídeo de hoje são kits para revenda, porém a gente também tem opções de kits de tamanho único, tá? Nesse kit, é um kit que vai ter opções dos tamanhos 1, 2 e 3. Vamos ter regata e vamos ter camisetinha manga curta. As peças são da Elia. Tem vários detalhes, tem glitter, tem pomponzinho aqui, uma peça super fofa. E estão saindo R$13,50 cada peça. O kit vai com 12 pecinhas aí para vocês, tá? Lembrando que o kit para revenda vai com grade completo. Então, nesse caso, também os 1, 2 e 3. Aí, falando ainda de 1 ao 3, a gente tem esse kit, que é um kit de bermudas. Ele vai ter opções lisas e estampadas, tá? Aqui a gente vai ter, então, as peças lisas. Vai ter no cinza, no azul marinho e também no preto. Aqui eu trouxe algumas das estampas, mas o kit tem bastante sortimento de estampas. E é também do tamanho 1 ao 3, tá? São bermudinhas ciclistas da Malve e estão saindo R$13,50 cada. O kit vai com 15 bermudinhas ao todo para vocês. Sempre que eu mostro a referência aqui, você pode comprar através do site, na loja ou no WhatsApp. É só printar e aí as nossas vendedoras vão te atender, tá? Se você é nova, me conta aqui nos comentários, que eu vi que chegou muita gente nova nos últimos dias. Então, pessoas que geralmente têm dúvidas, não conhecem ainda os produtos, como funcionam as vendas. Então, qualquer dúvida, pode ir perguntando aqui. Me conta nos comentários se você é nova ou se você já é de casa, tá? E para quem já é de casa, sabe que a gente também faz kit de pijama. Olha só esse aqui, gente. Eu me recuso a dizer que isso aqui é um pijama. A peça tem glitter em todos os pontos que você imaginar. E toda essa moldurinha aqui da escrita, ela brilha no escuro, tá? Bom dia, Eleni, tudo bem? Olha só, esse kit misto é um kit misto de pijama, ou seja, vai ter opções de menina e menino no mesmo kit, tá? Vai sair R$24,90 cada, são seis pijamas, um por tamanho. E aí, a gente tem nos meninos a mesma coisa. Aqui, essa letrinha brilha no escuro, tá? Tá super fofo o kit. E as peças estão saindo a R$24,90 cada. Lembrando que se quiser comprar, é só printar a referência e comprar no site, na loja ou no WhatsApp, tá bom? Aqui a... deixa eu ver quem falou. A Cleidiane nunca comprou. Se tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, a gente pode te ajudar aí. Que às vezes a pessoa não compra porque não sabe se envia. E sim, a gente envia pra todo o Brasil. Não sabe as formas de pagamento e pode comprar através do Pix, do cartão de crédito no site. Pra comprar nas lojas físicas, a gente aceita também débito e dinheiro. A Eleni falou, comprei ontem pela primeira vez, recebi ontem mesmo. Olha que bacana! Me manda um vídeo aí pra gente nesse WhatsApp que tá aqui, mostrando um pouquinho do seu pedido. O que você comprou, o que você achou da compra. Fico muito feliz que você comprou e recebeu tudo bem rapidinho. É isso que a gente trabalha pra atender vocês da melhor maneira possível. E ó, esse kit é uma das novidades do Uau 3 pros meninos. Tem a opção de bermudinha, de moletinho e microfibra, tá? Todas as peças do conjunto são camisetas. Esse kit não vai ter regatas. Aqui a gente tem moletinho, ó, com detalhe de textura. Detalhezinho da marca, camisetinha manga curta. E as peças tão lindas. Olha só esse modelo. Tem detalhe de bolsinho, cordão decorativo e estampa com detalhes em silk, tá? E tá saindo R$29,60 o kit com 12 conjuntos. A pergunta da Fabi. Pra São Paulo, recebe no mesmo dia? Muitas vezes sim, tá, Fabi? Se fizer pedido até às 8, 9 horas da manhã, a gente consegue liberar no mesmo dia. Caso a entrega seja via motoboy, tá? Motoboy entrega todos os dias aí. Sai daqui e você recebe no mesmo dia. Pras outras entregas, aí um dia a mais, dois dias a mais, tá bom? Olha só. A Grazi perguntou. Tem pacote de tamanho único? Sim, Grazi. Tem pacote de tamanho único. Se você quiser receber o catálogo, chama a gente no WhatsApp que tá aqui embaixo. 11 9 45 01 89 17 que a gente vai te mandar o catálogo, tá? Ó. Alexandra, gente, essa loja é ótima. Sempre comprei, sempre bem atendia. Muito obrigada, viu? Pelo seu depoimento, pelo seu carinho e pela preferência, obviamente. A Elizabeth tem a opção de kit de tamanho único 10 anos? Temos sim, Elizabeth. Chama a gente no WhatsApp que tá aqui embaixo, tá? Que a gente consegue te mandar o catálogo. O bom, gente, de vocês chamarem no WhatsApp é que vocês vão entrar em contato com a nossa vendedora online, a Janaína. E aí ela vai te perguntar qual o tamanho, qual o gênero que você quer. E ela vai te mandar o catálogo completinho, tá? E pra quem entrou por agora e não viu, tem promoção nova rolando, tá? Nessa semana, semana do cliente. Toda a loja com até 20% de desconto nas peças avulsas. Então, você pode escolher o que você quiser e vai ter até 20% de desconto. Se você quiser receber a promoção, digita 0909 nos comentários desse vídeo. Ó, a Grazi, também já fui presencial, fui muito bem atendida. Que bom, fico muito feliz, viu, gente? Esses comentários de vocês enchem o nosso coração de gratidão e enchem o nosso coração de felicidade de ver que vocês realmente conferem e atestam aquilo que a gente mostra aqui todos os dias, a qualidade, a variedade, o atendimento, enfim. Então, a gente fica muito feliz. Muito obrigada pelos comentários, tá? Bora seguir que a gente tem algumas novidades da Malve que são básicos, tá? Esse daqui é um kit de camisetas manga curta saindo a R$14,00 cada. Os modelinhos são da Malve, tem proteção UV, decote redondo, ó. Então, todas elas têm proteção fator 50, gente. É muito bom, vem sinalizado aqui dentro da peça, tá? E, ó, as cores são básicas, que tem que ter sempre. Então, tem vermelho, tem preto, tem branco, tem amarelo, tem cinza, azul marinho. E estão saindo R$14,00 cada. Nesse mesmo estilo, a gente vai ter camisetas Doom... Aliás, a gente vai mostrar na sequência. Porque antes eu vou mostrar esse kit aqui, que é o nosso super kit. Que é um kit que vai ter opções desde o P de BB até o tamanho 18, tá? O kit vai com 42 peças. Aqui eu vou mostrar a quantidade de peças por tamanho. São peças da Malve e da Elian. Aqui você vê que não tá nem cabendo a foto de tanta coisa, tanta variedade que tem. Então, vão ser opções de camisetas e regatas do P até os 18 anos. E cada uma delas vai sair por R$16,50. Tem uma variedade enorme pra você. É um super kit que é uma oportunidade pra quem quer começar a revender ou quem precisa de uma reposição mais volumosa. O kit tem 42 peças e sai R$16,50 cada. E nesse mesmo estilo de super kit, a gente vai ter o super kit de vestidos, tá? Esse super kit, ele vai do P até o tamanho 18. São opções pras meninas com variedade bem legal. Olha aqui a quantidade de peças por tamanho. Então, aqui você confere. Desde o P de BB até os 18 anos, os vestidos são da Malve e da Elian e vão sair R$22,90 cada. Ao todo vão ser 42 vestidos. E olha só, um pouco da variedade de modelos que a gente tem aqui pra vocês. Esse kit é bem variadinho, tá super lindo. Tem opções tanto de regata quanto de manga curta, tá? Olha só os detalhes, gente. Tem aqueles olhinhos que mexem. Manguinha fofa. Ó, regatinha com a parte de trás um pouco mais alongada, tá vendo? Tá muito, muito legal. Então, esse kit, lembrando que é um super kit com super desconto. 42 vestidos a R$22,90 cada. Você vai levar 42 peças por R$961,00, gente. É muito bom, tá? Eu mostrei pra vocês um kit de pijama de menina e menino do 1 ao 3. E tem também do 4 ao 8. Esse é um kit pra vocês também, com opções que brilham no escuro. Cada pijama vai sair R$26,50 e eles brilham no escuro. Então, a gente vai ter o de menina. Todos os detalhes aqui nessa moldurinha da letra brilhando no escuro. E pros meninos, a mesma coisa aqui. Também brilha no escuro, tá? Vão me contando aí como é que tá o clima nas suas cidades. Se tá calor, se tá frio. Como é que tá saindo aí. Porque aqui em São Paulo esquentou pra caramba, gente. Muito, muito mesmo, tá? Aqui, então, R$26,50. O kit tem seis pijaminhas, uma peça por tamanho. E é um kit misto que vai ter opções de menina e menino pra vocês, tá bom? A Ana perguntou. Parcela em quantas vezes? A Ana, a gente parcela em até seis vezes sem juros. No site, a gente tem um parcelamento especial e diferente da loja. Nas compras, você manda R$360,00. Você já pode parcelar em seis vezes no site. Aí, na loja física, você consulta. O parcelamento também faz em até seis vezes sem juros. Mas a parcela mínima é maior, tá? Anjinhos Baby, que dia vai ter bermudas da Basicamente Juvenil? A gente, esse ano, não tá com as bermudas da Basicamente. Estão com bermudas da Malve, que também são do mesmo grupo, tá? Se você não sabe, Basicamente e Malve são tudo do mesmo fabricante. Então, vai ter opções da Malve, tá bom? Que é a mesma qualidade. Aqui a Neide falou, baixada Santista quente. Pelo menos tá do lado da praia, né, minha linda? Porque aí você pode tá quente, você vai lá, dá um passeio na praia, bota um pezinho na água. A gente aqui é só no asfalto quente mesmo. Ó, falando do super kit agora, tem opção de meninas também. Aqui eu vou mostrar a grade pra vocês, que é a quantidade de peças por tamanho. Vai do P.E. ao 18 e tá saindo 15,80 cada. Kit conta com 42 peças, tá? Olha só os detalhes, então. Blusinha com glitter, amarração aqui na parte de baixo. Blusinha com strass, todas essas pecinhas aqui são de strass. Opção em neon com estampa relevo, tá? Todas essas aplicações em azul são em relevo. E ó, detalhes em neon aqui também, uma peça super fofa. Então, o kit vai ter Elian e vai ter Malve e vai sair apenas 15,80 cada blusinha. O kit tem 42 peças. Gente, a Valentina me surpreendeu, falou que o Pernambuco tá frio. Gente, manda um pouquinho desse frescor pra cá. Aqui tá fervendo, gente, não é? 9 horas da manhã eu já tô suando. E hoje eu tô levinho de saia, ó, pra dar uma refrescada, mas mesmo assim tá calor, gente. Tá muito quente. Olha só. Ah, eu vi uma perguntinha interessante da Ayalinha. Que horas a loja abre? Loja da Oriente abre 7 horas da manhã e as demais lojas abrem às 8, tá? Mãe do Edu, tem algum kit misto menina e menino? Tem sim. Você pode pedir pra Jana pelo WhatsApp que tá fixado aqui na tela. A gente te manda todas as opções. Inclusive, eu mostrei... Não, hoje acho que não foi misto, né? Mas tem disponível. E eu acabei de gravar um que vai sair aí na quinta-feira ou na sexta, que vai ser kit do 1 ao 8 misto, tá? Aguardo para fazer o primeiro pedido. As peças estão lindas. Vera, não espera muito, não. Aproveita porque às vezes você fica namorando esse kit, aquele kit, quando você vai ver já acabou, viu? O negócio aqui é rápido. Ele acaba rápido demais. Ó, vamos voltar aqui ao foco que tem vestidos lindos do 4 ao 8. Esses vestidos são da Elian. A gente vai ter opções em manga curta, com vários detalhes. E teremos também regatas, tá? Então, são vários modelinhos. Aqui eu tô mostrando alguns pra vocês. E ó, aqui você consegue ver na foto também. Quatro pecinhas por tamanho, saindo a R$ 23,50 cada. Ó, a Vera fala de Aracaju. Que legal, Vera. Nunca visitei Aracaju, mas vou colocar na minha listinha de visitas aí. Ó, agora eu vou ter opções de kits de regatas. Númeras são 4 ao 8. Essas são regatas da Lenice. Estão saindo R$ 13,50 cada no kit com 10 regatinhas, tá? Vivi, bom dia. Aceitamos cartão sim, tá? Você pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito. O que você preferir, a gente parcela também, tá bom? Tem algumas lojas aqui no Brás que trabalham com preços diferentes. Quando é cartão, quando é dinheiro, enfim. A gente faz o mesmo preço, tá? Então, não tem diferença de preço quando é cartão ou quando é à vista, tá bom? Aqui, então, como eu mostrei pra vocês, o kit do 4 ao 8, saindo R$ 13,50 cada peça. Quem chegou por agora, não viu a promoção que eu falei, tá rolando desconto de até 20% nas peças avulsas, ou seja, em todos os produtos da loja, exceto kits. E se você quiser aproveitar e garantir 20% de desconto até dia 18, digita 0909 nos comentários do vídeo, tá bom? Olha só, aqui a gente tem um kit novo que tem opções de leggings lisas e estampadas no mesmo kit, tá? Tu usa as leggings de cotton, sem flanela. Esse kit é do 4 ao 10 e tá saindo R$ 20,90 cada peça. A gente vai ter, então, azul marinho, cinza e preto e vamos ter as estampadas em diversas cores, tá? Então, é bem variadinho aí pra vocês. Do 4 ao 10, cada conjunto, cada legging sai R$ 20,90, tá? Mônica, tem kit com a mesma numeração? Sim, tá bom? Eu tô sempre indicando pra vocês aí chamar a gente no WhatsApp, porque por lá a gente consegue mandar o catálogo bem diversificado com as opções de acordo com o tamanho e o gênero que você procura. Então, é só chamar a gente no WhatsApp 119-450-18917 que a gente vai enviar pra você. Se puder mostrar valor no varejo também, segunda eu vou aí, mas gostaria de saber valores. Grácia, todos os valores que a gente posta nas fotos lá do feed são valores de varejo, tá? Então, o que for vídeo é atacado e o que for foto é varejo, tá bom? E aí você consegue visualizar os valores e também a gente sempre posta nos stories um pouco da variedade da loja, mas como vocês sabem que a loja é muito grande, é difícil de ficar falando valores individuais de cada um dos produtos, tá bom? Bom dia, diva, tudo bom? Ó, aqui gente, continuando, a gente tem a opção de short, estampado e liso no mesmo kit. Do 4 ao 10, cada uma dessas peças vai sair por R$16, são 11 bermudas da Marvel. A Jana já queria levar, porque eu acho que já mandaram ali no WhatsApp dela, querendo pedir, ó. Ó, ela tá aqui, gente, ontem. Não sei se você... Pera aí, eu vou virar pra você, que primeiro eu preciso contar um negócio aqui. Ontem a gente fez alguns posts e tal, então veio muita gente nova, tá? Eu não mostrei ainda, mulher, me devolva aqui. Vou mostrar o preço e a referência de novo. E veio muita gente nova. Então, quando é nesses dias que vem muita gente nova, o WhatsApp sempre fica congestionado. Então, ela tá aqui me ajudando. Agora sim, dá um oizinho. Oi, gente, tudo bem? Ela tá me ajudando aqui e o WhatsApp tá ali do lado. Então, ela bota um kit aqui pra mim na mesa, pra eu gravar. E ela já tá respondendo vocês ali. Então, eu acho que ela tava levando o kit. Por quê? Porque já deve ter alguém que pediu ali pra ela. O negócio aqui é rápido, viu, gente? Ó, então aproveita que eu vou mostrar aqui a referência antes que eu não leve embora. R$16, cada bermudinha, do 4 ao 10. Eu vi que tinha gente pedindo ciclista. Então, vale a pena já garantir, tá? E, ó, tem opção de básico também, pros meninos. Numeração 4 ao 10, as camisetas da Malve. Vão em azul, em duas tonalidades, preto. E vai ter branco também, pode conter também no cinza. Tá bom? Aqui a gente tem decote redondo, proteção UV fator 50. E as peças estão lindas. Esse kit é do 4 até o 10. E vai sair R$17. Geralmente, a gente não coloca a foto aqui. Porque imagina botar a foto do branco no branco. Não vai aparecer, né? Então, a gente acaba não colocando. Mas tem ele do 4 ao 10. Eu já vou aproveitar e engatar e mostrar ele no juvenil. E aí, na sequência, eu mostro os conjuntinhos das meninas, tá? Do juvenil também tem. O juvenil que muda, que vai também na cor vermelha, tá? As camisetas com proteção UV, fator 50. Peças da Malve com a etiqueta física que já foi embora. Então, vem tudo estampado aqui na peça pra não incomodar. A composição, enfim, tudo relacionado ao produto. Todas elas são decote redondo. E estão saindo R$18,90, tá? Então, aqui as nossas pecinhas. R$18,90 cada. O kit do 12 ao 18 com 12 camisetas. Agora sim, vou mostrar as opções de menina. Conjuntinhos com regata. E short ou short saia, tá? Esse daqui é um modelinho de short saia. Então, a sainha por fora. Detalhe de glitter. O shortinho aqui por dentro. Tá? E aí tem a regata também com detalhes em glitter, nas mesmas cores. Aqui a gente tem short em moletinho. É um short com cos mais alto. Tem o cordãozinho decorativo. Tem bolsinho na lateral. Ó, gente. Tô mostrando aqui. Se passou alguma perguntinha batida, podem perguntar novamente, tá bom? Olha que conjunto lindo. Super fofo. Esse kit vai do 10 até o 18, tá? É legal que tem bastante opção de saia. Então, o kit aí bem bonito. Bem legal pra vocês. E ele é todinho com as peças em regatas, tá bom? Tá saindo 43,20 cada conjuntinho. 10 conjuntos ao todo no kit. Os conjuntos vão ter opções em moletinho e também em cotton. Aí nós temos também a opção de conjuntinhos com camisetinhas, com blusinhas. Esse primeiro modelo é um modelinho de cropped, tá? Aqui na foto você vê a modelinho usando. Você vê que não fica com a barriga muito amostra. Por quê? Porque apesar da blusa ser mais curtinha, o short é um cos bem alto, tá? Então aí já fica mais tampadinho. Aqui a gente tem bolsinho na lateral, cordão decorativo. Aqui também tem um aplique. Olha, eu gostei, gente. Aqui a Dani mandou oi, Thalita. E a Thalita mandou oi, Dani. Então as amigas estão assistindo a live juntas. Adorei isso, gente. Marca uma amiga pra assistir a live com você também. Que aí vocês já batem um papo, já combinam, falam. Ó, eu gostei desse. Ah, eu gostei daquele. Vamos lá na Ascona buscar? Eu adorei a interação, gente. Muito legal. Olha só. Aí já tem a Cindiane também. Ó, gostei. A Dani já tá cumprimentando todo mundo na live. Amei, amei. Ó, 3D, moda infantil. Essas camisetas tem em todas as lojas da Ascona? Todos os kits vão pra todas as lojas. Porém, a disponibilidade pode variar. Pode ser que aqui esgotou, na outra ainda tem. Então eu não posso garantir 100% que você vai chegar lá e tem. Porque eu não sou político, não prometo coisas que eu não posso cumprir. Ó, voltando ao kit aqui. Temos a opção linda, com manga curta. O short e a blusa em moletinho, com bolso, cordão decorativo. E aí, se vocês quiserem conferir, se tem disponibilidade, vai sempre que a gente mostra na live, logo na sequência. Porque a chance de ter é maior, tá bom? Aqui tá a referência e o preço na tela. R$48,50 a cada conjuntinho. Oi, Gracie. Bom dia. Tudo bem? Olha só. Pra fechar... Aquele ali a gente mostrou? Ah, tá. Então não é pra fechar, não. Ainda tem esse e mais um. Esse daqui é um de regatas, do 10 ao 18, tá? Kit por menos de R$200, você vai levar 10 regatas da Malve. Tem opções com estampa, com relevo. Camila, como faz pra comprar no varejo? Você pode comprar na loja, você pode comprar no site, pode comprar no WhatsApp. Tem essas três opções. Se você não pode vir até a loja, sugira o WhatsApp, que a gente vai te mandar um catálogo personalizado, de acordo com o tamanho e gênero que você procura. Nosso WhatsApp tá na tela, é o 119-4501-8917, tá? Então tá aqui a referência desse kit de regatas. Todas as regatas com várias estampas super lindas. R$19,90 cada, tá? Bom dia, Saminha. Tudo bem? Olha só. Aí pros meninos também vai ter opção de regata. Gente, nada melhor que regata pra esse calorzão que tá fazendo, né? Esse kit também vai do 10 ao 18 e também, curiosamente, custa R$19,90. Os dois no mesmo preço, gente. Coincidência. Olha só que lindas que estão as nossas peças, tá? A Diva já fiz minha compra semana passada aí na loja. Que bom. Você aproveitou a promoção que tava top semana passada, né? A gente toda semana agora tá fazendo uma promoção diferente pra vocês. Então, vale muito a pena vir até a loja, ficar esperta aí no site também, no WhatsApp. E se você ainda não tá nos nossos grupos de WhatsApp, digita zap nos comentários que eu vou mandar o link pra você, porque lá a gente posta tudo em primeira mão, todas as promoções de forma antecipada pra vocês. Combinado? Gente, vejam no feed. Eu vou deixar a live salva. Vejam no feed que a gente tem muita promoção. E se você quiser tirar qualquer dúvida, deixa nos comentários ou chama a gente no WhatsApp. Um beijo pra vocês. Um ótimo dia. E a gente se vê logo mais com mais novidades. Tchau. E a gente se vê logo mais no WhatsApp.